E aí, negrado que assistimos hoje em Ceará, tudo bem com vocês, negada? Rapaz, tá aqui deitado, descansando, pra me ir lá trabalhar. Rapaz, quem tem na família, assim, pessoa que bebe direto, todo dia, todo dia, né, rapaz? Bebe, não liga nem pra mulher, a mulher precisa, rapaz. Mulher precisa, mulher necessita, e mulher quer, rapaz. Ela vai procurar ele todo dia no bar, larra ele pra casa. É uma sofredora, rapaz. Mulher sofre, e se acorda, coloca aquele bafo de onça, bebo. Aí se acorda, nem come, nada, e vai beber de novo. Aí a mulher diz assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, não. Eu não aguento mais, João. Ô, meu Deus, eu não aguento mais, João. Tu não me procura mais, João. Ele olha assim, mas também, tu não se esconde. Toda hora tu tá atrás de mim, é tu que eu me procuro. Vai te esconder que eu vou te procurar. Deixa teu like aí, né, grato? Olha aí. E aí